Sem os gritos e aplausos que vêm da arquibancada, os jogos estão muito menos empolgantes. Ruim também para os cofres dos clubes que deixaram de arrecadar com ingressos. A CBF recebeu do governo federal sinal verde para colocar em prática o plano de retorno gradual do público aos estádios de futebol. Para o presidente do Vila Nova, já é mesmo hora de voltar. Vila Nova entende que isso aí já deveria inclusive ter acontecido. Na medida em que vários segmentos da sociedade já estão retomando as suas atividades, lógico que cada um, de acordo com as suas particularidades, de uma determinada forma, com suas medidas preventivas, nós também entendemos que devem ser feitas essas medidas particulares aos estádios de futebol, mas que deve-se retornar imediatamente o público no estádio. O Ministério da Saúde aprovou, por enquanto, a volta de 30% da capacidade dos estádios. Esse percentual pode ser aumentado conforme a variação da curva da Covid em cada estado e a disponibilidade de leitos em hospitais. Mas, para o presidente executivo do Goiás, a diferente realidade entre as regiões do país pode gerar desvantagem entre os times. Se porventura o Rio de Janeiro volta, vamos dar esse exemplo, em Goiás não volta, quando a gente for jogar lá, nós vamos ter público. Quando a gente for jogar aqui, nós não teremos público. E isso, com certeza, vai gerar um desequilíbrio esportivo. Sempre se soube que jogar em casa com o apoio da torcida é mais vantajoso. Mas, em tempos de pandemia, isso mudou. Na Alemanha, por exemplo, os visitantes venceram 44% dos jogos. Chegou-se à conclusão, então, de que sem ninguém para aplaudir, os jogadores tendem a jogar de forma mais neutra, em ritmo de treino. Por outro lado, o time visitante se encoraja, sem a pressão da torcida rival. Eu sou favorável que possa ter todos os cuidados e que tenha distanciamento, mas que 30% possa estar nos estádios para que a gente tenha condição de trazer mais motivação para os jogadores, atender os torcedores que realmente amam o clube. Apesar da intenção dos principais clubes goianos, o governador do estado não se mostrou favorável ainda à ideia. O problema não é questão de 30%. Se você tiver 30% de todo mundo aglomerado, você vai estar contaminando todo mundo. Quem é que vai dizer que no afunilamento ali do túnel, todo mundo vai ficar distante um do outro, todo mundo vai chegar naquela rega, dentro de um campo de futebol que todo mundo se é tomado pela emoção.